Pode falar assim? Ele está aqui. Não. Mas ele está aqui? Não. Sim. Pode gravar. Estou. Não fazia isso, nem... Está focado? Aqui? Um dia. Tem só as mãos-não. Sim, sim, está. Não aparece a cara? Te parece só... Bastas do pocho, como pode não. Pode não. É se não quiseres. Deixo não aparece só o pontinho do nariz, porque tenho medo gigante. Está aqui, não é? Olha aqui a lenha. Olha aqui a lenha. Olha aqui a lenha. Aqui é a gente que ela está aqui. Está a lenha. Sim, sim. O que é que a personagem gosta? Penny, of course, não é? Bem outside, que ela gosta até ela, não é? Sim.